Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera esse item já está disponível agora com 120 cópias, beleza? Pessoal, quer ter a chance de tá ganhando Robrox fácil galera, tem um vídeo aí, descrição do vídeo, comentário fixado galera Vai lá, assiste o vídeo pra você tá entendendo o que que você tem que fazer Depois você volta aqui, comenta a palavra nick e o seu nick do Robrox, beleza? Pessoal, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais, o like é de graça, a galera incentiva eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês Pessoal, vou pegar esse item, nesse mapa, vou tá entrando aqui no mapa e vou tá explicando pra vocês Então galera, nós tá no jogo, o que a gente tem que fazer? A gente precisa ganhar coração, como ganhar coração aqui? Galera, aqui é o seguinte, tá vendo aqui ó, vai ter um desfile, você participando e ganhando, você ganha coração galera Aqui tem uma roupa, se você achar, sempre vai aparecer aqui um item, você vai tá ganhando coração também Ó, ela tá até aqui ó, tá brilhando aqui ó, quando aparecer esse coração aqui ó, tá aqui ó, clique aqui E você equipa aqui, você ganha coração, beleza? Deixa eu ver o que mais tem aqui também ó Cadê? Aqui ó Aqui todo dia que você entra, você pode tá ganhando coração, se você entrar todo dia, você pega a sequência, se você não entrar, você perde Então se você entrar todo dia, você vai ganhar muitos coração, beleza? Aqui tem as missão que você pode tá fazendo, joga 20 minutos, 60, 90, participe de mini jogos, beleza? Mini jogos é isso aí, que você tem que participar, achar o item ali ou participar aqui do desfile, beleza? Então é isso galera, que vocês tem que fazer pra tá ganhando coração nesse jogo O item novo que chegou está aqui, é essa brusa aqui, pra pegar ela galera Ixi, deu uma crachada aqui, carregou 90 mil coração, galera, juntou 90 mil, clica aqui e reivindica o item aí É isso que vocês tem que fazer pra tá ganhando esse item aqui Vou tá deixando todos os links aí galera, na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!